Escola Municipal Domingos Fuglini, professora Cassandra de Matemática para os Sextos Anos. Atividade 3, Multiplicações e Divisões de Cabeça. Número 1, a partir da multiplicação, determine os resultados das multiplicações e divisões. Então, vocês têm algumas multiplicações aqui na primeira coluna e divisões na segunda coluna. Então, procurem fazer as multiplicações no rascunho e só transferir a resposta aqui. Atividade 2, analise como as divisões 624 dividido por 3 e 4096 dividido por 8 foram resolvidas mentalmente e depois resolva as outras divisões. Então, nós temos um cálculo aqui como foi feito mentalmente. E a partir desses exemplos é para vocês fazerem essas divisões aqui embaixo. Boa atividade a todos!